Dicas de Lugares São Lourenço – Melhor Móveis Se você procura requinte, qualidade e bom gosto, é na loja Melhor Móveis que termina sua busca. Em endereço cobiçado em São Lourenço, tem a mais completa linha de móveis e estofados da região. Venha ver! Localizada na Avenida Dom Pedro II 984, a loja Melhor Móveis com atendimento personalizado oferece aos seus clientes toda sofisticação e elegância com produtos de qualidade, distribuídos harmoniosamente entre dois pavimentos. São estofados nas mais variadas cores, texturas e densidades. Mesas e cadeiras de diversos tamanhos para sala de jantar, colchões, roupeiros, painéis modernos e artigos de decoração que levarão estilo e identidade para seu ambiente. Seja em sua casa ou escritório, a loja Melhor Móveis tem a solução ideal para realçar seu espaço de lazer, convívio familiar ou de trabalho. Com marcenaria própria, realizamos seu sonho de móveis planejados, com entrega para todo o sul de Minas Gerais e também no Vale do Paraíba. Loja Melhor Móveis 11 anos de compromisso, seriedade e credibilidade no comércio varejista de móveis em São Lourenço e região. Gostou do conteúdo? Siga, curta, comente e compartilhe.